Eis alguns comentários sobre se a renda básica de cidadania for implementada, o que você faria se tivesse uma garantia de renda? Eu estudaria para cursar uma outra graduação numa área que realmente quero para a minha vida. Claro que a renda básica vai ampliar o grado de liberdade das pessoas, não é? O Eden Felipe não se submeter a qualquer tipo de emprego precarizado. Trabalhador precisa de dignidade. Sim, essa é a grande qualidade da renda básica. Você não precisa se sujeitar a qualquer alternativa que lhe suja pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade. E quem iria trabalhar? Afinal, mil reais dá para o brasileiro tomar sua cerveja e seu baseado. Como é que o país iria melhorar a infraestrutura se não teríamos impostos nem investimentos? Pergunta o Giovanni Farina de Madoni. Sim, vai ser necessária alguma forma de cobrança de impostos para termos o financiamento da renda básica. E, obviamente, todos vão receber, mas os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais brasileiros e brasileiras venham a receber a renda básica. E a economia com a renda básica vai crescer ainda mais rapidamente. Diego Medeiros não pegaria tantas aulas para dar para que elas saíssem com muito mais qualidade. Uma boa diretriz desse professor Diego Medeiros. E lembre-se, já foi aprovada no Congresso Nacional por todos os partidos. Foi sancionada pelo presidente Lula. Só falta agora nós dizermos ao presidente, ao Congresso Nacional, está na hora de aplicar a renda básica da cidadania em benefício de todas as brasileiras e de todos os brasileiros. Um beijão, um abraço a todos.